Eu vou dançar, nem me derrubar, nem me pegando a tua Eu me despego, eu sou uma chora de liga, né? Olha ali, eu te ganhei, então eu vou... Aê, tá! E esse foi o meu amigo Sidney, Sidney do forró, grande amigo, grande tecradista aí Gente, eu queria chamar o meu amigo Zezinho, Zezinho do bairro Dovo aí Pra dar uma palavrinha rápida pra gente aí E logo depois do Zezinho, meu amigo João Trança Juntamente aí com a cantora, a cantora Maria A Maria e o João Trança, então, né? Então vem lá, vamos lá então, meu amigo Zezinho Boa noite pessoal Boa noite pessoal do Paiol do Sítio Aê, Paiol do Sítio animado, hein? Parabéns a todos que estão aqui nesta noite maravilhosa Todos os violeiros, todos os sertanejos Os fãs da música sertaneja, hein? E levando que eu estou lá na rádio RNFM 98.3 De segunda a sexta-feira, às 5h, a 8h da madrugada, hein? Levando pra você a boa música sertaneja E lá não tem puxi-puxi não, hein? Lá é modão de viola A verdadeira música sertaneja que você ouve lá na RNFM Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você pode me ligar lá no 3015-7575 O ouvinte participa lá na rádio RNFM E lá tem um espaço cultural também Nossos amigos artistas aqui do bairro Todos os violeiros da nossa região aqui do bairro novo Terão o cantinho dos artistas locais E você pode ligar no 3015-75 e pedir um modão pra vocês Tá bom pessoal? O espaço é de vocês da rádio RNFM, a rádio que veio praticar Coração sertanejo com Zezinho no bairro novo Valeu pessoal, boa noite, boa festa a todos Valeu só, Camilo Beleza gente, esse aí é o meu amigo Zezinho do bairro novo Obrigado, Zezinho Zezinho é um amigão do peito aí, a gente sempre tá junto aí Eu queria chamar meu amigo João Trança e a minha amiga Maria João Trança, grande tecladista aí das Noites Curitibana Um amigo querido que a gente tem também Vamos lá João Trança